Não, você não é criança, e nem eu sou, eu entendi a parada não é contigo, não, fala direito, você não tá falando com moleque, uma vez você me desrespeitou, uma vez você me desrespeitou e falou da minha família, e agora eu tô falando contigo qual homem, eu te desrespeitei, eu tô no meio da street, vai tomar no seu cu, sai dessa porra mano, tomar no seu cu, seu merda, vai, seu lixo, seu criança, vai se fuder daqui, monte de merda, te fuder rapá 4 nights better than the street Impressive P.P.G. P.P.G. nunca muda P.P.G nunca muda P.P.G. nunca muda P.P.G. nunca muda No, 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 no! NOO! Να το φιλήσει η μητέρα του Krio, ρε φίλε Αυτό Αυτό, αυτό το εύχομαι του Mazdaidu Καμω τον αντιθεό μου βραδιάτικα A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL